O Tribunal de Contas do Estado completou 50 anos de fundação e mesmo com a pandemia do novo coronavírus, houve uma sessão especial remota alusiva ao cinquentenário. O presidente da entidade, Conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, iniciou a celebração ressaltando a importância do Tribunal de Contas no equilíbrio fiscal do Estado e, como consequência, na indução da efetiva boa gestão pública, contribuindo assim com toda a sociedade sergipana. Como parte da celebração, foi entregue a medalha do Jubileu de Ouro para autoridades que contribuíram com a história do Tribunal de Contas de Sergipe. Nomes como o do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, o ex-governador João Alves Filho, o médico-sanitarista e coordenador do programa estadual de DST, José Almir Santana, o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, Osório de Araújo, Ramos Filho e o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, foram homenageados. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, também foi um dos lembrados. 50 anos do TCE, que nós íamos fazer uma sessão especial aqui nessa casa, mas veio a questão da pandemia, mas não faltou a oportunidade para fazer essa homenagem aos 50 anos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.